Salve família, rapaziada, esse aqui é meu canal de vídeo, então já dá uma olhadinha aí ó, se você tá inscrito, ativa o sininho e só a Gangue do Mega vai deixar aquele likezão animal, se não deixar, eu vou quebrar teu pau, quer dizer, eu vou te meter o pau, tamo junto, é nóis família, fica com o vídeo, babãe! É a Gangue do Mega, você tá perdido, pode correr se eu puxar com o grito, mestre raiz, eu te transformo em lute, mando o bandeirão depois em mim, tamo junto, parece que foi Deus, foi Deus, que colocou onde presente você, é nóis Pivete, então mano, depois nós troca uma ideia aí tá, vou pegar aqui umas caixas aqui agora, oi? Por favor, posso pedir um favor? Não! Por favor, não me faça de tuque, por favor! Ah, o que que é pra fazer? Não faz o que? Não me faça de tuque, por favor, eu vou tá com essa mesma skin, por favor, não me mate! De tuque? É, mano, não me mate pra pegar tuque, por favor! Pra pegar tuque? Não, beleza, não vou fazer ser de tuque, não, mas eu nunca te matei! Não, pô, você me matou umas 15 vezes só! Eu? Eu te matei 15 vezes? Não? Então você tava, é que você tava, você tava então desobedecendo a cegra, né? Certeza que você tava desobedecendo a cegra, hein? Ô, ontem eu tava matando um cara que tava matando o estelador lá, aí eu matei o cara e falou, me mataram, ó! Ah, não sei! É que você deve ter desobedecido a cegra aí, por isso você morreu, né, Trope? Certeza! Mas eu não vou te fazer de tuque, não, hoje, hoje eu vou te fazer de tuque, não! Beleza? Falei, mano, tu é gay! Minha mãe tá me assistindo agora, eu tô famoso, mãe! Quê? Tô famoso, mãe! Como que eu não tô a mãe? É... 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 Manda um salve pra mim, hein, né? O cara não esqueceu o nome da mãe, viado? What the fuck? O cara não esqueceu o nome da mãe, viado? O cara não esqueceu o nome da mãe, viado? O cara não esqueceu o nome da mãe, viado? Um salve pro Cauã, né? Tamo junto! Caramba! Eu tô com... Tropinha! O cara esqueceu o nome da mãe, viado! Faz quanto tempo que ele tá jogando Free Fire? O Free Fire precisa entrar manutenção pra ele voltar a lembrar o nome da mãe? Mãe? Pai? Isso, isso, isso! Minha mãe e meu pai? Eu tenho mãe e pai? Ahahahah! Meu filho! Ahahahah! Caramba! E tropa, quem que esquece o nome da mãe? Ele falou assim... Qual é o nome da tua mãe? Ah, é... não sei o que... Germania, eu acho! Ele nem sabia se era ainda, tropa! Meu Deus, o mundo tá perdido, véi! Tamo precisando fazer uma... Uma restauração aí... Urgente, tropinha! Urgente! Deus! Deus, o senhor tá ouvindo já pode descer aí... Tá, tá perdido esse mundo, mano! Cara... Como que é o nome da tua mãe? Ah, é... Esqueci, é... Girlania, eu acho! Caralho! Caralho! Esqueci o nome da mãe, é pra acabar mesmo, hein, tropa! Minha misericórdia, mano! Socorro! Não sei de nada, hein, tropa! Eu sei lá, porra! Vai! Vai! Esse 13... Caralho! Esse Turzinho aqui que tá muito louco, esse Turzinho! Esse Turzinho tá... Tá diferente, né? Turzinho tá diferente, tropa! Vai, Turzinho! Faz a boa aí, pô! Cadê? Caralho! Ó o Turzinho na movimentação, tropa! Caralho, Turzinho! Tá jogando fino, hein, pai! Vou até dar o like aí! Quero ver agora que você acha alguém! Você vai dar essa movimentada insana mesmo! Eu vai só... Né? Ó! Caralho! Essa player insana, família! Olha! Tá miséria! Caralho! Dá nem pra ver os movimentos dele, mano! Turzinho! Turzinho tá diferenciado! Ô, Turzinho! Chama... Bate um facão aí, mano! Pra ir x1 com esses caras aí que tá do teu lado aí, pra nós ver, mano! Bora! Quero ver se é no x1 dos crimes, pai! Tropa! Ó, quem tá... Quem tem gelo aí preparado pra ir x1 com o Turzinho, bate o facão pra ele, mano! Pra nós ver! Vamos ver ele pro x1! Ué! E esse burro aí que não tá vendo que o Turzinho tá aqui? Ué, Turzinho! O cara vai te pão cair, ó! Ó lá! Foi, ó! Gelo agachado! Ó! Lá foi! Eita! Gelo fake! Meteu o gelo fake! Movimentou! Na movimentação! Ó! Ó! O gelo não sai? Tô tá com o gelo podre! Eita! Tá recuando! X1 agora, tropa! Tamo no x1 aqui! Turzinho versus Natividade! Turzinho versus Nativa! Ó lá! O Nativa é meio cego, mano! O Nativa é perdido! Ah! Ó lá o Turzinho! Oxi! X1 dos crimes pro Cristiano Ronaldo! Oxi! Ainda tomou um cacete! Ainda tomou um cacete! Ué! O Turzinho só movimentava, tropa! Fazia mais nada! Pô! Ainda meteu um Cristiano Ronaldo! Ainda insano! Falei! Caralho! Ainda tomou um cacete ainda, véi! Caralho! Tropa! Não deu pro Turzinho, não! Próximo a enfrentar o Nativa aí! Ó lá, Nativa! Ó lá o cara lá! Vou te adicionar, rei! Já vai com o cara aí! Já mete x1zão aí com o Daku! Nativa agora versus o Daku, hein, tropa! Vamos ver quem que vai ser! Ué! O Nativa meteu um Cristiano Ronaldo! O Cristiano Ronaldo para a dungeon? Será, mano? Boa pergunta, né? Ó lá! Começou! Eita! Começou! Natividade versus da Cruz, mano! Lá vai! Ah! Não, não, não! Tá de sacanagem que você ia jogar uma bomba nele da Cruz! Mano! É x1 dos cria, pai! Que não é que x1 dos cria que joga bomba, Leozinho! Oxi! É x1 dos cria do bochecha, o cara joga bomba no... Coitado Nativa, velho! Nativa nem viu nada, mano! Agora vai lá matar os caras lá! Pô! Vai lá pra treta ali, ó! Treta rolando ali na casa ali, ó! Vai lá pegar os caras, vai lá! Quero ver se tu é bom mesmo! Cara, o cara meteu a bombaça pra cima do maluco! Oxi! Cara, esse aqui é instaperzaço, mano! Olha lá! Eita! Igor X contra... Contra... Contra Daku, velho! Ou não? Ué! Meu Deus! Não tem mais nada que tá acontecendo aqui, velho! Mataram, será? Ó! Ó! Cê viu? Insano! Gelaço, rapaz! Ué! Cê tem que bater o... Mano, esse leozinho, ele é louco da cabeça! Cê tem que bater a panela pra ir x1 com o cara, mano! Como que tu vai querer x1 com o cara, com o cara sem te ver? É! Tem que bater a panela, ó! Acho que ele não tem gelo! Passa e pá, não sei! Vai começar, hein! Dá! Eita! Começou! Ele não tem gelo, eu acho, mano! Ele quer gelo! Ele quer gelo, Daku! Joga gelo pra ele! Vai lá lutar gelo lá, Igor X! Esse Daku é burro, velho! Meu Deus do céu! Ô, meu Deus do céu! Esse Daku, acho que ele tem problema, mano! O Daku tá com... Com... Tá com problema! Certeza! Vamos dar o kill pra estrelador aí, pra não adicionar ele! Ô, imagina se eu dou o kill pra estrelador e é o lookzinho daí, mano! Meu Deus! Ele tá gemado, hein! Ele tá gemado, hein! Não, não, mano! Mas não é não, não! Anota aí pra nós... Vamos adicionar estrelador, tropa! É o obscuro! Meu Deus! Meu Deus! Ai! Ai! Ô, Mega! Oi! Mas nunca... Para bater dois e quinhentos! Por que que você quer um quadriguinho, meu bro, apeloada com o Sanjo? Porque eu sou pobre! Meu Deus do céu! Não, falei do quê? Ah, tem qual? Ó, tropinha! Já tira um print aí, marca lá no Insta, Mega carregando os amigos, né, tropa? Tamo junto! Que isso, Mega? Tem dan... Caralho, cuzão! Eu me sinto foda! Ele caiu! Quantos kills? Eu fiz o quê de kills? Deixa eu ver... Uma kill eu fiz... Cara! Fez 27 kills de... Ah, matador de elite, né, tropa? Pô! Você que tá assistindo até agora e marca lá com Mega, vai ver que você tava até agora. Fala assim... Caralho! Amassou! 攻 chemera junto, a gente faz quanto? ah... Pará, 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 pará... ah... Isso aqui? O духizinho não tava no esquadro do thingy, ele falou... Ah, mas daí ele tinha que ter falado pra nós, né? Meu Deus, me matou, me matou, me matou, me matou, me matou, me matou, me matou. Tá, vamos, Atrevidor, cadê você, homem? Chama ele, ô velho, H. Um salve pro Duzi... 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 Você lê Duzi... Valeu, Duzi... 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 Obrigado mais uma vez, hein, mano. Pelo carinho aí, pela força, tamo junto. Agora deixa eu achar aqui o Atrerola. Você tá com qual skin agora, Atrevido? Eu tô com o Naruto, homem. Caralho, tá um prisioneiraço insano aqui, homem. Deixa eu ver, tropa, vou ver agora a skin do Atrevido. Deixa eu lá ver o Naruto dele, peraí, deixa eu ver aqui. É um shippudenzaço, amigo, velho. É um shippuden ainda? É um shippuden ainda, pretão. Vou ver o Atrevido. E até o... Tem até o... Raposo e nove caudas aqui. Caralho, velho, do Naruto tá só insano, velho. Vou meter isso aí, a tropa quer jogar de Naruto também, tropa. Ah, pega, pega. Oi, Naruto, mendecria. Ô, Atrevido, por que tu bota o teu contador... Ô, mano, o Atrevi tá com o contador de like, mas ele botou no... Caralho, tropa, o Atrevi tem que ter narutasso, família. Meu Deus, mano. Ô, mas o Naruto não tem charingão, não. Você tá vendo? Lógico que tem, lógico que tem. Ah, tem que botar o charingão, né? Ele tá vendo que ele... Que é o Naruto do futuro? Olha, ele tá maior o tamanho dele que ele tá, ó. Parece o besta. Você tá vendo a máscara, Mega? Você nem sabe o que aconteceu depois, Pepe? Depois ele acabou pegando esses olhos aí. Ô, Mega, tu tá vendo a máscara? Aham. Olha o que que tem na textura da máscara, homem. Uma puta de uma asa, homem. Do nada, homem. Caralho. Caralho, Naruto com asa. Meu Deus, velho. Que viagem. Suas lives me tirou da depressão e fazem meus dias mais felizes. Você é minha inspiração. Ué? Obrigado, Nobru. E aí? Eu vou te dar uma asa. 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 Eu vou te dar uma asa.